Boruto Tubo Vortex finalmente está entre nós e galera, já no primeiro capítulo a gente teve uma verdadeira overdose de ação, do início até o final. Mas não é só isso. Também tem novidades sobre o episódio final de Attack on Titan e sobre o retorno nostálgico de Kenan e Kel às telinhas. Tudo isso você confere agora no nosso Giro Supremo. Então solta a vinheta, diretor! Fala aí Supremos! Gustavinho na área trazendo até você as principais notícias do Mundo Nerd. Então antes de começar, já vai deixando o teu like aqui embaixo e te inscrevendo no canal. Falou? Na última segunda-feira, 21 de agosto, a Paramount decidiu presentear todos aqueles que nasceram nos anos 80 e 90 com o primeiro teaser de A Guerra do Hambúrguer 2, sequência direta do clássico filme da década de 90 que marcou a estreia de Kenan e Kel nas telonas. Na pequena prévia disponibilizada, é possível ver Eddie Dexter retornando ao restaurante de fast food Good Burger para mais loucuradas. A Guerra do Hambúrguer 2 começou a ser produzida em maio de 2023, no caso desse ano, e também será lançado ainda neste ano, entre os meses de setembro e dezembro no Paramount+. O Sr. Masafumi Mima, diretor de som de Atecon Titan, divulgou uma nova atualização sobre a produção do episódio final do anime. Através de seu Twitter, Mima revelou que a fase de dublagem, ou melhor, que o trabalho de dublagem já foi concluído e que agora a equipe está focada na próxima fase, justamente, de design de música. O segundo episódio da temporada final, parte 3, que encerrará o anime de vez, será transmitido durante a temporada de outono, de outubro até dezembro deste ano. Todos os episódios de Atecon Titan estão disponíveis na Crunchyroll com legendas em português, então corre lá e aproveita pra matar a saudade. E é claro que a gente não podia encerrar esse giro aqui, sem falar do retorno do mangá mais aguardado dos últimos meses. Sim, galera, a saga de Boruto está oficialmente de volta com o primeiro capítulo de Boruto, 2 Blue Vortex, que foi lançado no último domingo, 20 de agosto. O mangá confirmou alguns vazamentos que a gente já tinha comentado aqui no Supremo Canal, e também confirmou quanto tempo se passou durante o salto temporal, após Boruto, Naruto Next Generations. O capítulo inicial começa 3 anos após os eventos do mangá principal, com uma Sarada full pistola tentando convencer o oitavo hokage, Shikamaru Nara, de que Boruto não é um traidor de Konoha. Vale destacar que os visuais de Boruto e Sarada já haviam sido revelados na semana passada, destacando a forma como eles cresceram, como eles se tornaram mais adultos. E galera, eu tive a oportunidade de ler o mangá e tá muito legal. Tá gerando muita, muita, muita expectativa. Inclusive, tô pensando seriamente em fazer o vídeo de quinta sobre o primeiro capítulo de Boruto, 2 Blue Vortex. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários, se vocês me derem ok, eu faço na quinta-feira. Beleza? Então, por hoje, é isso. Eu agradeço demais a sua companhia. Ah, e é claro, né? Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo e te inscrever no canal. Beleza? Então, agora sim. Por hoje, é isso. Eu agradeço demais a sua companhia. E eu quero te dizer que a gente se encontra no próximo vídeo, o nosso vídeo de quinta-feira. Então, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.